Claro que são! Prontíssima! Ué! Mas cadê a fase 2? Ih, acho que bugou! Que pena! O jogo estava tão legal! Depois eu volto aqui e tento de novo! Isso não estava aqui antes! O que será que é isso? Tive uma ideia! Uau! Aqui tem muito mais sopas lindas! Mais um botão! Pessoal, será que devo apertar? Respondam pra mim nos comentários! Mas estou muito curiosa! Até vocês responderem eu vou ter que esperar! Ah, quer saber? Vou apertar! Uhul! Ganhei 25 mil moedas, 125 zemas e esse artifício exclusivo da Renner para o PK-6D! E você também pode ganhar tudo isso! Sabe como? Ah, a Renner está com uma promoção super legal para o dia das crianças! Nas compras acima de R$199,00 em produtos infantis, você vai ganhar um código para resgatar no PK-6D! Esse é o T-Friti exclusivo, super top, para ficar igual a mim e pronto para o Halloween! Além disso, vai ganhar 25 mil moedas e 125 zemas! Nesse dia das crianças, a diversão está em dobro nas lojas do Renner! Vamos ficar com o guarda-roupa renovado, nos divertir com muito estilo no mundo real e no PK-6D! É por tempo limitado! Então corre para não ficar sem! Acesse o link que está na descrição desse vídeo para você ver meus favoritos da Renner! Você vai poder ver tudo o que eu escolhi e muito mais! Se você quer ter uma roupa inspirada do PK-6D, isso também é possível! Olha aquilo que maneiro para você se divertir muito no Halloween! Quer saber como resgatar o código? Vou te ensinar como! Após o seu pedido ser confirmado, fique de olho no seu e-mail! E até 96 horas você vai receber o código dos lojas Renner! Ao receber o código, acesse o site www.playpksd.com e clique em Promo Code! Nessa página, você vai colocar o seu e-mail de acesso ao jogo PK-6D e a sua senha! E agora, é aqui que você vai colocar o código que você ganhou da Renner! Prontinho! Quando você abrir o jogo, vai estar tudinho lá! De pena diversão! Beijinhos da Sol! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho